Fala pessoal, hoje aqui no canal vou tirar uma dúvida aqui caso você não saiba e ensinar aqui também pra vocês passo a passo de como tirar o som do disparador da sua câmera estou usando aqui o Redmi Note 11S, caso você não saiba fazer isso nele você está no vídeo certo, então vamos ver o que interessa vou abrir aqui minha barra de apps, vou achar até aqui meu aplicativo da câmera a gente vem nessa opção aqui de três pontos a gente vem aqui em configurações vem descendo um pouquinho até achar configurações gerais e vai estar bem aqui, o som do disparo vou desativar, vou voltar aqui novamente vou tirar uma foto pra pegar como exemplo viu, não sai nenhum barulho vou aqui em configurações, vou ativar aquela função e o disparo vai voltar ó, o barulho novamente voltou vou aqui novamente, configurações vou desativar o som do disparo e não tem mais então é isso pessoal, se você tiver alguma dúvida comentem até a próxima, tchau